Os recursos de saúde em Portugal estão, obviamente, focados no acesso aos cuidados de saúde cá em Portugal, que aliás são de elevada qualidade e têm vindo a aumentar significativamente nos últimos anos. O acesso a cuidados no estrangeiro está tipicamente associado a produtos mais compreensivos e pode ser visto de três formas. A primeira está relacionada com a segunda opinião médica, ou seja, os clientes já têm um diagnóstico e pretendem, no fundo, ouvir uma segunda opinião de um centro de excelência internacional e, portanto, submetem, no fundo, os seus exames e recolhem uma segunda opinião. O segundo num eixo mais relacionado com doenças graves, tipicamente doenças neurológicas, oncológicas, cardiovasculares, e que são coberturas com um elevado capital, onde há muitas vezes um milhão de euros, e aí sim permite, de facto, o cliente deslocar-se a centros e ter, no fundo, os tratamentos associados. E o terceiro, muito relacionado com centros de referência específicos, ou seja, as seguradoras têm, no fundo, um acesso privilegiado com centros lá fora que se destacam por uma doença em particular ou mais. E, portanto, assim, muito resumidamente, são estas as três grandes componentes, mas importa referir uma coisa que é, os doentes ou os clientes têm, obviamente, um custo adicional na deslocação ao estrangeiro, seja pela estadia, seja pela própria viagem em si, seja pelas refeições ou também, muitas vezes, porque levam um acompanhamento, um acompanhante nas viagens. E, portanto, é importante os clientes perceberem que algumas coberturas têm esta componente também associada, ou seja, toda a componente extra do tratamento que pode ou não cobrir. Mas, no final de contas, a importância destas coberturas é dar ao cliente uma opção de escolha entre ou ficar em Portugal e ter um tratamento em Portugal ou, em casos específicos, poder ser tratado lá fora.